Futebol, o Guarani enfrenta o Juventude neste sábado às 4 da tarde pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Bulgri não vence a equipe gaúcha há 18 anos. Carlos Batista, boa noite. Este jejum de quase duas décadas pode atrapalhar o desempenho dos atletas dentro de campo? Boa noite pra você, Sena. Boa noite a todos. Um empate fora de casa é sempre um bom resultado. O problema é que o Guarani perdeu jogo em casa e aí tem que recuperar. Então o momento é agora, o time tá numa crescente, começou perdendo, depois empatou e no último jogo contra o Macaé conseguiu a vitória jogando em Americana porque não está podendo usar o brinco de ouro que foi cedido pra seleção da Nigéria. Não é fácil, é muito complicado, tem um longo tabu, mas o Guarani terá condições de vencer a equipe do Juventude. Vamos acompanhar a preparação do Bulgri pra este jogo. Uma vitória com sinônimo de tranquilidade. Depois de uma vitória, uma tão esperada vitória, né? A gente, por mais que essa carga não fosse nossa, mas a gente encarava como se fosse, né? Como a equipe ainda não apresentou um futebol ideal, o técnico Evaristo Pisa tem feito experiências durante os treinos e as partidas. Uma das mudanças do último jogo foi deslocar o volante Samuel pra lateral direita. Acho que no futebol de hoje em dia é necessário isso, entendeu? De repente, de ver se queimar uma substituição, você muda a formação de um jogo ali com as mesmas peças, entendeu? Então ele buscou isso no elenco que ele montou. Para o jogo contra o Juventude, fora de casa, pela quarta vez em quatro jogos, o comandante Alviverde vai fazer mudanças entre os titulares. O zagueiro Peterson está suspenso. Fato que aumenta ainda mais a disputa por uma vaga entre os titulares. Sempre quem está entrando está dando conta do recado, nos treinamentos, todo mundo se dedicando o máximo possível. Sábado, o adversário é uma pedreira. O Juventude é o vice-líder do Grupo B e está invicto na competição. Prova de fogo para o elenco bugrino mostrar que tem fôlego para buscar o acesso. Se não me engano, são 18 anos, né? Que não ganha do Juventude. E eles são líderes do nosso grupo. Então eles não estão ali por acaso, né? Então é por méritos e, lógico, a gente vai respeitando a equipe deles, só que a gente vai em busca dos três pontos lá. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Senna. Obrigado, Batista. Boa noite. E por hoje é só. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite.